E sobre esse assunto, né, energia elétrica ou falta de, nós conversamos agora com o engenheiro eletricista Augusto Francisco da Silva, que é presidente da Associação Brasileira dos Consumidores de Energia Elétrica, a CEL. Muito obrigado por ter vindo, boa noite para o senhor e me explica... Boa noite. Eu não sabia que existia uma associação, desculpe, eu estou sempre atropelando, bem estabanado. Eu não sabia que existia uma associação de consumidores de energia, o que faz essa associação? A gente entende que o marco regulatório do setor elétrico é muito complexo, a agência reguladora é muito bem capacitada, é equipada, é composta por um quadro de gente muito experiente hoje em dia. É, sem dúvida, a melhor agência reguladora do país. E o consumidor não conhece as regras e nem seus direitos, às vezes até não sabe das suas obrigações. E o marco regulatório é tão complexo, mas tão complexo, para vocês terem uma ideia, se você for na ANEL baixar o índice dos documentos que definem o regulamento do setor elétrico brasileiro, dá um caderno de 150 páginas no formato A4, só o índice dos documentos. A ANEL fez, em 2021, uma coletânea de todos os documentos relacionados com fornecimento de energia elétrica, e fez a chamada Resolução 1000. Ela guardar esse número 1000 já para poder fechar, para dizer, ó, aqui tem tudo aqui dentro. Então, mas é um documento que tem 600, se não me engano, 600 e poucos artigos, 300 e poucas páginas de papel, e para dizer para o consumidor o que ele tem de direito e de obrigação, e para o consumidor entender isso é muito difícil. É praticamente um curso de especialização em eletricidade. O senhor trabalhou na SELG por 44 anos. No grupo SELG por 44 anos. A SELG foi vendida para a ANEL em 2017, estou certa? Sim. 2017. De lá para cá. O que mudou? Olha, o Estado abriu mão da concessão de serviços públicos de energia elétrica pela incapacidade que ele próprio tinha, como acionista majoritário, de cumprir com as obrigações da concessionária perante o setor elétrico e perante a sociedade goiana. Tinha que ser privatizada, então? Ela, se não fosse privatizada, ela ia à falência, porque a concessão provavelmente ia caducar em 2016, 2015, estava com situação muito ruim. Aí já se comprometeu em vender a empresa naquele ciclo, fazendo uma associação com a Eletrobras. Eu fui parte da equipe que trabalhou na negociação. Então, ou era a gente transferir o controle da SELG para um ente mais qualificado e mais poderoso do ponto de vista financeiro, ou então o Estado perderia a concessão e a população goiana ia assumir algo em torno de 7,4 bilhões de reais de dívida que a SELG tinha, que, na verdade, desses 7,4, um 5 e alguma coisa era o Estado que devia passar. Desculpe interromper o senhor, mas por que não funcionou, então? Por que esse serviço não melhorou, nem com a Enel e nem com a Equatorial? A Enel fez um contrato de concessão com o Poder Concedente, com a Anel, muito rigoroso, que exigia dela investimentos vultuosos e uma capacidade de resolver o problema do suprimento e da qualidade de energia dentro de um período de quatro anos. Quando estava perto de completar esses quatro anos, a Enel viu que não daria conta. E em outubro do ano seguinte, provavelmente a concessão já seria cassada. Então a Enel resolveu vender para arranjar uma saída. E a Equatorial foi quem venceu a concorrência, num papel, vamos dizer assim, ousado, do meu ponto de vista. Eu tenho alguma experiência do setor e com a empresa. A Equatorial assumiu um compromisso mais pesado e mais rigoroso com a Enel do que a Enel tinha assumido antes naquela transferência. Porque é um negócio lucrativo, certamente, né? Sabiam o que estava comprando, não sabiam? O setor elétrico não é um lugar de quem está querendo especular ganhar dinheiro. Porque a rentabilidade desse negócio fica aí na casa de 6%, 12% ao ano. E especulador, gente que quer só ganhar dinheiro, não está disposto a fazer isso. Além do que, a infraestrutura de eletricidade é uma das principais e a primeira que tem que chegar para se industrializar, para desenvolver, para dar conforto para a sociedade. E isso depende de muito dinheiro. Agora a gente está vivendo uma fase mais aguda, né? Faltando com quedas constantes de energia elétrica. O calor só explica tudo isso ou é porque a empresa, o sistema elétrico está estragado mesmo? Tem deficiência no sistema. Eu vi até a entrevista do presidente da Equatorial dizendo que o sistema tem 20 anos que não recebe manutenção, investimento, etc. O Estado de Goiás, felizmente para os goianos, cresce a uma taxa razoável. E a concessionária de distribuição, infelizmente, há algo aí, 15, 20 anos atrás, já não dava conta de acompanhar o crescimento da demanda e, pior, não dava conta de manter o sistema em condições ideais do ponto de vista técnico operacional. O calor explica isso? A chuva e o vento mais do que o calor. O calor porque tem muita gente. Tem pouco, né? Agora nos últimos dias. Mas na situação que a rede se encontra, essa chuvinha aí já deu trabalho. Ah, fico pensando no que vem pela frente. É, o problema é o seguinte, a empresa tem que preparar, fazer podas de árvores no período seco, na época que tem pouca demanda de serviço de emergência, para as árvores, principalmente, não interferir tanto com a rede. Nós temos o risco de ter um apagão agora? Na chuva? Nós temos o risco de ter um apagão agora na chuva? Não, apagão não, mas onde der chuva forte, provavelmente a energia vai cair. É, mas então o consumidor pode se preparar porque deve dar uma piorada nesse período chuvoso. Nesse período chuvoso vai piorar, vai faltar muito mais. E a gente só espera que a Equatorial consiga reagir e dar um atendimento para o consumidor, porque nós não temos outra alternativa. O consumidor cativo não tem outra alternativa. Não é nada a curto prazo também, né? Não tem nada a curto prazo que possa ser feito. O que precisa ser feito? Quais investimentos? Eu acho que os investimentos que mais carecem hoje, olhando a sociedade goiana, a economia goiana como um todo, a primeira coisa que teria que se fazer é reduzir o número de interrupções. E para reduzir o número de interrupções é manutenção e melhoria do sistema. Depois, acho que o segundo maior problema que tem é atender o mercado, que ainda tem uma demanda reprimida que ela não conseguiu atender. É... Conversando com o senhor, antes da entrevista, o senhor disse que é criador de frangos, né? Para abate. Sim. E é parecido com o produtor de peixes lá, que eu mostrei lá, ainda que em outra escala. É pior? É pior. Depende muito de energia elétrica. O senhor também vive com o coração na mão, como aquele produtor lá de peixe? Sim. A gente tem muitos problemas. Eu sou integrado lá da região de Itaberaí, no frigorífico da Super Frango. E como eu trabalhei muitos anos na CELG, isso acaba virando uma referência, né? Todo mundo, quando tem problema, liga para mim, para poder ver como é que faz, como é que resolve. A solução para o integrado, para o criador de peixe, criador de frango, criador de outros animais, é gerador de emergência. Não tem outra solução. Não tem outro remédio. Não tem. É, está todo mundo laçado. Augusto, muito obrigado pela sua vinda aqui. Uma boa noite para o senhor. E o Goiás Record termina aqui. A gente volta amanhã. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.